Cuidado pra não cair na piscina! E aí, papai? Sofá, gravação, certo? Aquelas coisas... Fala tu, fala tu, que é isso? Aí, família, gravação do Monstro, KDI, MC Lancer... Aí na casa... Aguarde pelo trampo aí que vai vir fome. Vai vir pelo, família, o videoclip, aquelas coisas todas. Isso aí, vou pegar tudo pra cima. Pra cima... E aí, como que tá? Como que tá? Tá gostosinho, né? Beleza. É molezinha, né? Deixa eu ficar uma semana com nós. Vou lá, vou passar uma semana aqui na live aqui, mano. Vou colar, vou passar aqui, vou fazer várias produções aí. Tô junto, tô presente, que caralho. Vamos lá na casa. Pai, que tal o gordão da XJ6? Fala. Não, Bobinho. O gordão da 160. Pode ser também, você escolhe, você quer qual? Você é doendo, cara. Caramba! Vê o que você pode tá fazendo, mano. Vê o que você pode tá fazendo. Só porque você tacar a arma na mão, você tá me ameaçando. Mas é Airsoft, tá, gente? Ó. É certo, é certo. Tá mostrando aí. Tem documento e tudo, tá? Falou nada, não aconteceu nada, pô. Se não tá filmando, não aconteceu. Não aconteceu. Já não? É, mas aconteceu sim. Aconteceu o quê? Você falou que não era meu amigo, velho. Ih, ah! Ih, não, bocadinho de leite. Eu falei isso? Aonde que eu falei? Porque falou, mano. Tu falou, e agora? Tu falou, e agora? Tu falou, e agora? E você me tratou mal, eu falei o seguinte. Porra, é isso aí que você diz ser meu amigo? Porra, um amigo assim eu não preciso de inimigo, porra. Amigo não trata outro amigo assim. Ó. Vocês mostraram o que a gente tava falando? Qual que é a fita? Né, aquele papo? Ah, que papo. Então beleza, não gravou, não aconteceu. Não gravou, não aconteceu. A gente tá de boa aqui. Rolou uma discussão aqui, mas já foi resolvido. O cara falando o ET das produções. Não filmou na hora, não vale mais a pena. Que isso, o Messi? O Messi das produções? Quem é o Cristiano Ronaldo então das produções do fã aqui em São Paulo? Filma aqui. Quem é? Se ele é o Messi, quem é o CR7? Não precisa saber, velho. Não fala o artista da concorrência não. Manda salve. É nós, tamo junto. Ô Cabelinho, o que você acha do nosso artista aí? Fiz erra. Fiz erra. Mano, eu tava... Foi muito relatório até um dia que eu tava olhando o Instagram e ouvi o som dele, tá ligado? Aquele que tu cantou pra mim, a voz dele é muito foda. Ele tem um futuro lindão pela frente, mano. Pode ter certeza. Se tiver empresariado menor, pode apostar todas as fichas que isso aqui é bimbo. Vai chorar não, hein? Vai chorar não. Vai chorar não. Tá chorando lá. Ele falou que tem o sonho de ir pro Rio de Janeiro fazer show e levar a mãe dele pra ver o show. Isso com certeza vai acontecer. Não passa. Isso aí já é certo. Isso aí já é certo. Dá um abraço no teu ídolo aí. Dá um abraço no meu nome aí. Não é sofrido, tá ligado? É todo nóis. Mas vencendo ele vai vencer também. Mano, eu acho que tá aqui. Já venceu, tá ligado? Com a oportunidade dessa aí. Mas é isso aí, tropa. Tamo junto. Se inscreve no canal e dá um like. Tchau, tchau.